Quem tem pet nos condomínios quer que eles sejam bem tratados, que se sintam em casa. Para a gente aqui, os proprietários de gato, que geralmente eles não saem na rua, é bem simples. E a gente vive numa comunidade aqui que nós temos muitos gatos. Então é até legal na comunidade porque quando você viaja, você não precisa de um pet sitter. A gente tem um grupo, um aplicativo, os gateiros do parque, do condomínio. A gente fala, vou viajar, alguém pode olhar meu gato. Só as pessoas vêm e olham. Os animais aqui, os pets, eles podem andar livre, desde que estejam na guia. E se caso, assim, o cachorrinho faz cocô, alguma coisa, xixi, todo o dono acaba limpando, né? Porque é uma coisa de higiene do prédio. Mas assim, não tem nada de ficar preso, não pode descer no elevador, eles descem, sabe? E aqui é um condomínio bem bacana. Mas você tem conhecidos, evidentemente, em outros lugares que já passaram por situações complicadas. Como que foi isso? Sim, tem um condomínio aqui perto que os animais não podem ser fora do chão, né? Tem que ser sempre no colo. E não podem latir, porque tem morador que fica irritado com o latido dos pets, né? E até essa pessoa vai estar se mudando do apartamento, porque ele não tem liberdade com o cachorrinho dele. Enquanto alguns condomínios adotam medidas restritivas em relação à presença de animais, outros buscam encontrar um equilíbrio que respeite tanto os direitos dos tutores, quanto o bem-estar coletivo. É o que procura fazer o subsíndico desse condomínio. Apesar do nosso regulamento solicitar que eles andem no colo para qualquer locomoção aqui dentro, a gente já esqueceu isso. Então as pessoas podem andar com o animalzinho na guia, que já virou membro de família. E a comunidade se comunica, se estabelece muito bem com seus pets. Há grupos no WhatsApp, todo mundo se dá bem e a coisa caminha sem problema nenhum. É importante que os moradores respeitem as regras, os procedimentos, não é? É fundamental que tudo que a gente faça tenha procedimento, tenha regra e que isso seja constantemente discutido. Para saber até que ponto se aplicar e até que ponto a gente pode soltar um pouquinho. Os pets entraram nessa característica de serem fundamentais para a gente. Nos ajudam no nosso dia a dia. As principais dúvidas que envolvem a convivência com animais em condomínios dizem respeito às regras que são permitidas, às responsabilidades dos tutores, também evidentemente aos procedimentos, caso surja algum problema ocasionado aí entre as pessoas e os bichinhos. Segundo essa advogada, a questão é que muitas vezes os condomínios tomam medidas que não estão de acordo com a lei, como proibir animais de certas raças ou tamanhos. Infelizmente, é direto o problema de convenções do condomínio que proíbe ter animais no apartamento, o que não pode, isso é nulo. A questão de proibir o animal de transitar na área comum também, isso é constrangimento ilegal, isso é crime. Não deixar andar no elevador também é crime. Obrigar com o animal, não dar alimentação para o animal na área comum também é considerado maus tratos. E prender animais em sacadas, isso pode ser considerado até crueldade. Mas ela reforça que há deveres e responsabilidades dos tutores. Andar de equia curta, próximo ao corpo do tutor, tolera e trela. Isso é obrigatório. Caso não esteja, o condomínio pode multar. São barulhos, propriamente dito, que aquela que demasiado, que ultrapassa o limite do tolerável, então tem que regular de uma forma, fazer o que é adestramento, fazer com que o animal entenda também o ambiente que ele está. Porque isso é o que acontece, às vezes pega um animal grande para morar num lugar pequeno e ele se sente o que? Desmotivado, ele se sente ameaçado, ele se sente não no ambiente natural. Então ele acaba trazendo prejuízo para todos. Mas é claro, a questão maior é para os tutores. Então, eu vou fazer o que é 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 o que é